O grande precursor abriu o caminho. Este é o tema aqui do nosso devocional de hoje e eu quero convidar você para se sentir do teu coração que isto pode ajudar, pode beneficiar. Você compartilhe este vídeo com mais pessoas ou envie este áudio para mais pessoas para que possamos também chegar a esses corações e anunciar as verdades da palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito em nossos canais, eu convido você a fazer isto, a compartilhar com as pessoas, a deixar aí o seu joinha, o seu comentário. Nós não fazemos isto ou não pedimos isto a você apenas para gerar aí uma certa repercussão. Não é este o nosso interesse. Como sempre explicamos aqui, isto faz com que este vídeo apareça para mais pessoas. Quanto mais interação houver, ou curtidas, likes, comentários, principalmente, um amém que você deixa aqui nos comentários, faz com que a própria plataforma de vídeo envie este vídeo para mais pessoas. Ou seja, você acaba nos auxiliando a chegar aí a mais ouvintes, né? Então, este é o nosso objetivo. Não é fama, não é reconhecimento, não é este o nosso objetivo, ok? Vamos hoje para a escritura em Hebreus, capítulo 6, versículos 17 ao 20. A Bíblia diz, por isto, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs, interpôs quer dizer intervir, né? Estar ali, tomou a sua parte. Então, ele diz, se interpôs com juramento. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. Nós, os que pôs o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Onde Jesus, é onde nós vamos comentar aqui, onde Jesus, nosso precursor, e quando falamos de precursor, não somente por ter ido ao Calvário, por morrer, mas por mostrar o caminho também, que é o que Jesus fez para nós, né? Então, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Na mensagem em Hebreus, capítulo 6, terceira parte, pregado dia 15 de setembro de 1957, parágrafo 121 a seguir, ele tocou neste ponto. Se você está nos acompanhando aqui hoje pela primeira vez, estas mensagens que citamos aqui, são cultos que foram pregados nos Estados Unidos, e em outros lugares também, pelo reverendo William Brana, e eles foram traduzidos em livros, em formatos de literaturas. Então, estes nomes que cito aqui, com parágrafos, são as referências para que você localize estes livros. Se você entrar na descrição deste vídeo, há aqui editoras e sites que disponibilizam estas mesmas mensagens que citamos aqui, em formatos de PDF, ou até te dando a possibilidade de você entrar em contato com eles e comprar essas literaturas físicas, né? Ou seja, o livro chegará aí na tua casa, e aí você vai podendo também ler, né? Segurando nas mãos, aí o que ficar melhor para você. Mas na descrição do vídeo, há aí quatro editoras que fornecem todos estes materiais. Qualquer uma delas, se você entrar em contato, você vai ser muito bem atendido. E elas disponibilizam estes formatos em PDF, gratuitamente também, para que você tenha aí na tua casa. Ele diz assim, olha, no 121, um precursor. Você já observou que nos dias do Velho Oeste, muitas vezes, atravessando as velhas trilhas, havia ali aquele que era chamado de precursor, quase como um espião, né? Então, se aquela, vamos dizer assim, aquela frota estava andando ali, de carroças, né? Daquele Velho Oeste, e alguma coisa acontecia, ou eles estavam meio perdidos, eles enviavam um precursor, um espião, para que ele fosse à frente, com cuidado, com zelo, olhasse o que estava no caminho, se havia ali alguma tribo de índios, se havia ali algum movimento perigoso pela frente. E ele achava rotas para desviar daquilo e levar aquela caravana até um lugar onde houvesse água, até um lugar de segurança. Então, ele corria de volta para o chefe da caravana e orientava eles no que fazer, né? E aqui, o precursor, um homem que já foi atormentado pelo diabo, e sofreu perseguições terríveis, mas que encontrou o caminho. Ora, de quem que ele estava falando? Ele estava falando de Jesus, que veio aqui a esta terra, viveu entre nós, e colocou diante de nós todo o trajeto necessário para chegarmos à vida eterna. Ele apontou para mim, para você, este caminho. Ele diz, este foi Jesus, alguém que tomou conta do ninho ali, da metralhadora, que pôde romper as dificuldades, né? Ele vinha fazendo ali todo um quadro, ele diz, este foi Jesus, o precursor, partiu diante de nós. E Satanás ali de pé com a sua metralhadora, procurando fazer com que você nunca chegasse à vida eterna. Imagine só, toda vez que você toma a decisão de fazer algo para Deus, de consertar a sua vida, você olha e diz, olha, eu não posso viver mais na mercê deste vício, não posso viver mais uma vida bagunçada como isto, eu quero consertar. E você começa a buscar uma fonte. E antes que você chegue a esta fonte, há ali um inimigo preparado, armado até os dentes, para impedir que você beba da água da vida. O diabo não quer ver você bem, não quer ver você prosperando, não quer ver você consertando a sua vida. Mas houve um precursor, que passou por isto e deixou um caminho para nós, que se você obedecer aquele caminho, não haverá metralhador, seguindo aqui o exemplo que ele está dando, que atingirá você, que fará você parar. Não haverá armadilhas que vão deter você. Ora, o caminho que Deus colocou para nós é um caminho perfeito. Você crê nisso? O que Deus tem para nós é um caminho perfeito. Se eu puder crer neste caminho que o precursor Jesus deixou para nós, ora, eu sei que chegarei onde há fonte, onde há fonte que necessito. Ele diz, olha, ele está lá o diabo, nos atormentando, trazendo ali sempre em cativeiro, o medo da morte, fazendo todo aquele drama. Ele estava guardando aquela fonte. Claro que ele estava. Lhe foi dada essa comissão. estava ali, o pecado pôs naquela condição, mas o precursor Cristo entrou e tomou conta do ninho da resistência. Ele foi lá onde o pecado estava reinando, onde as coisas erradas estavam reinando, e ele venceu aquilo. Ele disse, o caminho está aqui. Rompa essas dificuldades, não tenha medo, passe por cima disso. É o caminho de Deus. Agora, quando você crê no Evangelho de Jesus Cristo, crê nas boas novas que Cristo tem para você, há uma força que moverá você. Há algo dentro de você que te empurrará para frente. Você já ouviu um hino que cantava-se muito antes, dizia, segure o forte, pois estou chegando. Ora, não segure o forte, vamos tomá-lo. Vamos passar por cima deste inimigo que tenta nos impedir na nossa jornada. Não é hora de você estar aqui, sabe, com medo do diálogo. É hora de você enfrentá-lo, porque o que está em você é maior do que todas as coisas. O caminho foi aberto. Entenda isso, não é que você está fazendo alguma coisa. O caminho foi aberto. Eu preciso crer nisso. Olha, o Cristo passou por aqui, há marcas do sangue dele aqui, e eu posso andar nesses caminhos sanguentados, porque eu sei que ele me levará à eternidade. Não tema o que o diabo possa fazer a você. Não tema o que o mundo possa fazer a você, porque você está nas mãos do eterno Deus. Você ama a palavra de Deus, você respeita a palavra de Deus, e você obedece acima de tudo a palavra de Deus. Se você olha para a palavra, ama a palavra, obedece a palavra e vive a palavra, não há nenhum inimigo que possa parar diante de você. Amém? Então, isso é uma coisa muito boa para nós aqui, neste dia que nós estamos. Ele diz, nós não queremos segurar mais. Cristo tomou o porte. tomou aquilo que o diabo usava para vir contra você, Cristo tomou aquilo das mãos dele. Era a morte, a maior barreira que havia, ele foi lá e tomou, e disse, morte, onde é que está o teu agrilhão agora? Inferno, onde é que está a tua vitória? Acabou, eu tomei tudo que você tinha nas mãos. Agora, Paulo escreveu isso e convidou a gente, sabe, a fazer como ele fez, olha, não sou eu quem vivo mais, mas agora é Cristo que vive em mim. Eu estou neste caminho. Que caminho é este, Paulo? O caminho mais excelente. É o que ele quer que você siga hoje também. Cristo tomou o porte. A porta está aberta para nós. O caminho está aberto para nós. Há uma fonte aberta na casa de Deus, na cidade de Davi, para você se limpar, para a limpeza dos imunos. O nosso precursor tem entrado por nós. tem apontado o caminho. Aí ele diz, olha, o precursor, ele nos diz, há um lugar bem do outro lado, além, onde nunca você ficará velho. O tempo não terá ação sobre você. Como sabemos disso? Porque ele mostrou para nós. Ele apontou o caminho, não haverá nenhuma ruga, você não precisará de cremes, de beleza, para tentar deixar aí, ficar um pouco mais aparente. nada disso. O precursor seguiu na frente. Cristo foi lá, apontou para nós, indicou o caminho. Há um lugar, ele disse, onde você nunca ficará enfermo. Quem mostrou isso para nós? O próprio Senhor Jesus. Deus veio mostrando para nós em toda a sua palavra. E se ele tem dito a nós que há ali uma morada eterna, há ali um lugar novo, aonde as doenças não lhe atingirão, aonde há esperança para nós, porque este mundo não nos fornece. Este mundo faz você sorrir, faz você viver bem por um tempo, mas logo lá está você com lágrimas descendo dos seus olhos. Lá está você sofrendo a perca de alguém que você muito ama. Lá está você sofrendo uma decepção amorosa ou uma decepção na sua amizade, no seu convívio, na sua família. Isto é tudo o que o mundo pode dar a você. Mas o que Cristo pode lhe fornecer é um lugar onde nunca mais haverá uma lágrima caindo dos seus olhos, seus cabelos não embranquecerão, seus dentes, vai passando o tempo, vai caindo um por outro, de repente lá está você, banguelinha, com uma dentadura. Olha, do outro lado, não há nada disso. Nada disso. Há uma promessa de vida eterna. Sabe, nem o sol que brilha sobre mim e você nesses dias, lá não haverá mais nem isso. Que coisa maravilhosa são essas figuras que Deus deixou para nós. Ó, bendito seja o seu nome, nós estaremos ali em sua semelhança. O precursor partiu, entrou por nós, onde Jesus foi feito eternamente sumo sacerdote. Este grande precursor saiu na nossa frente, abrindo o caminho, mostrando a direção de todas as coisas. Sabe, veio para nós, ele diz, ele veio do Espírito, as grandes fontes do arco-íris de Deus, o qual não teve nenhum princípio e não tem fim, também diz a Bíblia. Ele foi para sempre Deus. Este raio de luz veio, partiu, dividiu seus atributos aqui sobre esta terra, foi se revelando para nós, vou pulando aqui umas partes para nós adiantarmos, mas ele vai se revelando para nós, vai mostrando para nós. E foi, então, trazendo estas cores da perfeição, os quais são sete Espíritos de Deus que saíram daquela grande fonte ou daquele grande diamante do qual Jesus falou. Aquele grande diamante que foi cortado para refletir estas cores, Deus foi feito carne e habitou no nosso meio. para que ele pudesse refletir a sua bondade e a sua misericórdia no nosso meio através de dons, de sinais, de maravilhas. E para que isso? Para apontar um caminho para nós. Se você desejar, meu irmão, esta porta ainda está aberta para você. Para você que está afastado da comunhão, esta porta ainda está aberta para você. talvez não haverá muito tempo mais, talvez até o final de semana esta porta se fecha, talvez ao terminar deste dia esta porta se fechará. Não sabemos quando isto acontecerá. Por isso, faço a ti um apelo nesta hora. não espere mais, não prolongue mais a sua estada aí fora no mundo, sabe, vivendo como você está vivendo. É hora de juntar as coisas, é hora de dizer, olha, não quero mais viver esta vida nojenta que tenho vivido, não quero mais estar preso a isto, aquilo ou aquilo outro, mas quero voltar. É pesado, é pesado, é difícil, é difícil. Este adversário, este adversário que é o diabo, não quer ver você retornando para Deus. Não quer ver você tomando posição. Ele fará de tudo. Trará medo ao teu coração, trará ali toda uma vergonha ao teu coração, mas eu estou te convidando a romper estas coisas e a vir. Porque na presença de Deus, tudo na sua vida se resolverá. Na presença dele, há abundância de alegria. Não esta alegria do mundo, mas uma alegria verdadeira, que trará paz para a tua alma, alívio para a tua alma e eu sei que isto é tudo que você precisa nesta hora. Abra mão dos teus pensamentos humanos e creia na palavra de Deus. Amado e eterno Pai, isto é o Senhor, o que nós desejamos para nós neste dia. Abrir mão das razões, dos pensamentos, ó Pai, e deixar que a tua palavra nos guie. Afinal, o Senhor sabe o caminho. O Senhor sabe o que eu preciso. O Senhor sabe o que eu vou passar e enfrentar na minha vida. Pai, dê-me graças, Senhor. Tem misericórdia de mim, da minha família e nos guie na verdade do teu Evangelho. este é o meu desejo para este dia que pessoas sejam ajudadas, salvas, libertas, através deste pequeno trabalho, Senhor, que isto vá no profundo de cada coração e aqueles homens e mulheres que estão se sentindo perdidos, desorientados, sem rumo, que estão vendo suas vidas piorarem todos os dias, talvez imaginando que não há mais saída, não há mais um caminho de volta, Senhor, que esta mensagem chegue aos seus corações como um grande grito de mudança que sim, há um caminho de volta e Cristo está aguardando por esta sua decisão, Cristo quer você de volta, não veja problemas, não veja empecilho, não tome nada entre você e Cristo, mas deixe Deus ir ao profundo no seu coração e deixe ele indicar o caminho para você. Pai, este é o meu desejo para este dia que essas pessoas sejam ajudadas, seus caminhos sejam prósperos, seus trabalhos sejam prósperos, ó Deus, o dia na escola, aonde for, que a mão do Senhor esteja sobre eles. Este é o meu desejo, a minha oração, amém, Senhor Jesus. Amém.